Olá, tudo bem? Você vai fazer concurso para o Instituto de Ensino Superior, Institutos Federais, enfim, ter um concurso público, está cobrando ali a Lei dos Sinais, ou seja, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, Lei 10.861 de 2004, devidamente atualizada? Pois é, eu estou aqui para te dar um apoio de qualidade. Vamos estudar e entender essa lei, importantíssima para o seu concurso, para a sua prova. Eu sou Claudete Pessoa, professora, concurseira há mais de 20 anos, especialista em legislação específica, coach para concurso e diretora pedagógica aqui dos Superprofessores. Quem me conhece sabe que o nosso objetivo é um bate-papo concurseiro de qualidade. Eu tenho formação jurídica e formação pedagógica, então eu estou muito em casa falando de lei que regulamenta e avalia o ensino superior, ok? São vários procedimentos. Esta lei foi regulamentada, sim, por um decreto e também nós temos a portaria que regulamenta o procedimento eletrônico. Vários detalhes aí para as diversas instituições, que as diversas instituições de ensino superior devem observar e essas legislações, essas normas todas estão aí sendo bastante cobradas nos editais de concurso, ok? Então, vamos dar início agora ao nosso módulo teórico, tratando aqui da lei 10.861 de 2004. O meu objetivo não é fazer leitura de artigo por artigo não, ok? Mas você vai fazer. Só que eu vou falar da grande maioria dos artigos analisando as diversas regulamentações do legislador visando aí, claro, um ensino superior de qualidade, uma fiscalização, um controle aí das diversas instituições de ensino superior, ok? Certo? Então, essa lei instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Sinais, ok? Sinais. Com o objetivo de quê? Qual o objetivo da lei? Asegurar um processo nacional. Processo nacional de avaliação. Olha o foco da lei, ok? Instituiu o Sistema, estabelece o processo de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e desempenho também acadêmico dos estudantes aí na forma da lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz lá no seu artigo 9, esse artigo que foi aqui mencionado em seus incisos, Olha lá, competência da união, né? A união incumbir-se a de assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar, seja no ensino fundamental, médio e superior. Então, esta lei vem trazer o quê? Processo nacional de avaliação do ensino superior. Muito cuidado, que banca examinadora não é de deu não, sabe? Ela coloca ali umas pegadinhas para você escorregar. Então, a lei, os sinais, trata da avaliação, processo nacional de avaliação do ensino superior. Tabelo que é desempenho, competência da união, também estabelecer o processo das demais formas, né? De ensino, ok? Em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridade e melhoria na qualidade do ensino. Também assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Então, o inciso 6, ele trata do rendimento escolar e aqui o inciso 8 trata aqui da avaliação das instituições de ensino, de educação superior, ok? Com a cooperação de sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino, nível superior, nós temos aí nível fundamental, médio e superior, o foco da lei é a avaliação do ensino superior. E autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. Então, a partir desse comando da lei de diretriz e base da educação, ok? Certo? A lei 10.861 de 2004 vem instituir aí esse sistema nacional de avaliação da educação superior e estabelecer aí um processo nacional da avaliação das instituições de educação. Lembrando que esse processo, ele agora, né, já está com tramitação eletrônica. É! Então, se no seu edital foi cobrado aí a portaria que regulamenta tramitação eletrônica, e também vamos falar, vamos tratar de todo esse conjunto de nós. Esse módulo teórico da lei 10.861 de 2004. Entender para gabaritar, mas estudar sem sofrer. Esse é o nosso objetivo, ok? Certo? Antes de dar continuidade, eu quero te convidar, um convite VIP, hein? Participe da nossa lista de transmissão e receba várias novidades concurseiras da sua região e também os concursos nacionais. Receba cupons exclusivos de desconto. Receba orientações coach, dica dos professores. Quer falar comigo? Aqui no nosso super WhatsApp. Basta clicar no link descritivo desse vídeo. Bitly Quero Ser Super. Colocar lá no seu navegador o Bitly Quero Ser Super. que você vai chegar nesse pequeno cadastro. Preencheu, pequenininho, rapidinho, concluiu o cadastro, você vai estar nos nossos contatos. Para autorizar, preste atenção, para autorizar o envio desse conteúdo maravilhoso para você, ok? Ou para falar comigo, você vai mandar a mensagem. Quero Ser Super. Para onde? Para o nosso super WhatsApp. 21-989-227-003. Aí você pode falar assim, mas Claudete, eu não conheço super professores. Pois aqui vou te mostrar. Olha lá, superprofessores.com.br. Cursos online e preparatório para concurso. Eu sou Claudete Pessoa, diretora pedagógica. Aqui nós temos vários, vários pacotes, módulos isolados, o que você quiser. Exemplo, né? E o IFE, nós temos aqui pacotes, também pode se adquirir o módulo isolado, tem promoção no pacote, mas também tem a disciplina avulsa. São várias oportunidades para você. Então basta acessar superprofessores.com.br que você vai estar com um time de heróis à sua disposição, ok? Bom, convite realizado, vamos lá dar continuidade ao nosso bate-papo concurseiro de conteúdo, ok? Certo? Os sinais, né? Esse sistema, como é que, qual a sua finalidade, né? Que finalidade tem? Examinador, banca examinadora tem muito, é... Tem muita gana por esse tipo de conteúdo, né? Quais são as finalidades? Quais os princípios? Quais os objetivos? Cuidado! Lembrando que o nosso foco aqui é a prova do concurso, ok? Eu sei que o pessoal, né, da pedagogia, o pessoal do magistério, os servidores públicos, aqueles que... O pessoal jurídico gosta de debater, caldete, mas a realidade não é essa, não é bem assim que acontece. Esquece a realidade. Aqui nós vamos viver o mundo edital. O legislador tem aqui uma definição e muito cuidado com a prática. Às vezes a prática atrapalha na hora da prova. Na hora da prova, examinador, que é o que está no texto da lei. É decoreba? Não! É, a decoreba é a última instância. Existem alguns tópicos que são decorebas, mas a maioria é de entendimento. Se você entende a finalidade do legislador, e aí você vem... Ah, a finalidade do legislador é fazer o que mesmo, hein? Instituir um sistema nacional, não é federal, estadual, municipal, é nacional, ok? De avaliação de educação do ensino superior. Organizou o pensamento, percebeu a finalidade do legislador, e aí, com esse sistema, assegurar um processo, né? Um trâmite, um processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, ok? Seja no curso de graduação e também no desempenho acadêmico dos estudantes. Vamos ver que não é só curso de graduação, né? Ele vai lá também tratar da pós, enfim. Mas vamos lá! Foco na finalidade, entendeu a missão legislativa? Bom, e esse sistema, né? Nacional de avaliação do ensino superior. Quais as suas finalidades? O legislador estabelece a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta. Orientação da expansão da sua oferta. Não pode crescer desordenadamente, ok? O aumento permanente de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de ensino superior. Claro que a educação tem uma finalidade social imensa, imensa, né? É qualificar o cidadão para construir o futuro próprio e do país, né? É isso, claro, é contribuir para que esse Brasil seja melhor. Essa é a finalidade da educação. E aí, capacitar esse cidadão brasileiro. O ensino superior, ele já vai dar essa capacitação voltada para o quê? O que se busca ali no ensino superior? Uma atuação profissional específica, não é isso? Então, a gente tem a base no ensino fundamental e médio. Quando chega ao ensino superior, você se qualifica, você direciona o seu aprendizado. Então, é isso. Quais são as finalidades desse Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior? Melhoria da qualidade da educação. Expansão da sua oferta, orientação nessa expansão. Aumento permanente de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social. Promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação e ensino superior. Elas não estão isoladas do mundo, elas integram. E o Brasil, ele é continental, né? Cada instituição, de acordo com a sua localização, tem uma responsabilidade social para ofertar o conhecimento necessário para desenvolvimento daquela região. Não é verdade? Claro que sim. Por meio de valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito, a diferença e a diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. Ok? Então, várias instituições são dotadas de autonomia institucional dentro dessa sua missão social. Vamos falar disso também, lembrando que essa estrutura dos institutos federais de ensino é outra legislação. A gente está falando aqui de uma legislação que trata de quê? Do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Seja público, seja uma instituição pública, seja uma instituição privada. Ok? Cuidado. Organiza o pensamento. O Sinais será desenvolvido em cooperação com o sistema de ensino dos Estados e do DF. Desenvolvido em cooperação. Então, vem a união, estabelece, mas olha, Estado e DF, vamos chegar junto, vamos trabalhar junto para que esse sistema funcione. Os Sinais, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, deverá assegurar. Então, o que o Sinais vai assegurar nesse processo de avaliação? Avaliação institucional interna e externa. Contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e seus cursos. Claro que tem um controle interno, claro que existe um controle externo. Vamos ver como que acontece. Ok? O caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados avaliativos. Agora nós temos o procedimento eletrônico desta avaliação, com acesso público. Ok? É, então, olha lá a publicidade desta avaliação tão importante para o controle da sociedade. O respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos. Meu Deus, o que eu acabei de falar. O Brasil é continental. Cada instituição, de acordo com a sua localização, tem a sua finalidade, o seu compromisso social com aquela região. Isso gera uma diversidade, sim, de instituições e de cursos. Também deve assegurar a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo. Perceba, nesse processo de avaliação, nesse sistema de avaliação, participam todos. Participam os alunos, participam os professores, participam os servidores, discentes, docente, técnico-administrativo. Ok? Das instituições de educação superior. Também tem a participação da sociedade civil por meio de suas representações, por meio de suas associações. A gente vai perceber que ali, vamos pensar no curso para formação jurídica, o curso de direito. Tem sim a participação da OAB, curso de medicina, participação da sua entidade representativa, sua associação. E assim vai. Essa é a participação da sociedade, através desses núcleos de representação. Ok? Tranquilo? Então, olha outro artigo muito importante. O artigo primeiro e o artigo segundo são importantíssimos para a sua prova. O primeiro traz ali a finalidade, né, desse sistema de avaliação, as diversas finalidades. E o artigo segundo traz o compromisso. O que esse sistema de avaliação deve assegurar? Para que ele seja efetivo, democrático, para que ele atinja os seus objetivos, suas finalidades. Ok? Os resultados da avaliação constituirão um referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior. Então, essa avaliação, ela é muito importante, porque a partir desse resultado, se implementa o que? Processos efetivos, concretos, regras de regulação e supervisão da educação superior. Neles compreendido, credenciamento de instituições de cursos, renovação de credenciamento das instituições de educação superior, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos de graduação. Então, aqui nós temos os diversos atos decorrentes, concretos, ok? É, decorrente desse resultado desta avaliação, ok? Então, o que que esse processo vai regular? Vai regular quais as regras que são estabelecidas? Hã? A partir dessa avaliação, hã? Regras para o credenciamento, regras para a renovação de credenciamento das instituições de educação superior, ou regras para a autorização e reconhecimento e a renovação de reconhecimento dos cursos. Essas regras, nós vamos falar delas, ok? Como que acontece? Sempre lembrando o caráter público dessas, né, da implementação dessas regras, dos procedimentos, os processos eletrônicos, né? Nós temos também que lembrar que a participação é sempre democrática dentro dos limites da lei, participação, como já disse aqui, né, dos professores, dos alunos e dos servidores e até da sociedade civil, ok? Bom, a avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando aí as diferentes dimensões institucionais, dentre elas a seguinte. Então, primeiro passo na avaliação das instituições de ensino superior, identificar a instituição. Perceba, né, como a gente já disse, o Brasil é continental, né, cada região tem as suas necessidades. Imagina, norte e sudeste são realidades distintas de uma mesma nação, mas são realidades muito distintas. necessidades, né, totalmente contrárias, não são conflitantes, mas são diferentes. E aí a instituição localizada lá no norte, na região norte, ela tem uma demanda que não necessariamente acontece na região sudeste. Não é verdade? Então é preciso que essa avaliação identifique o perfil e o significado da atuação institucional. Como que faz isso? Vai analisar as atividades, os cursos, programas, projetos e setores desta instituição de ensino superior. Sempre lembrando, pública ou privada, hein, olha lá. Dentre elas, e aí considerando as diferentes dimensões institucionais, diferentes realidades institucionais. Principalmente, o que que, qual o foco? Como é que vai identificar cada instituição? Vai, vai verificar o que? Qual a sua missão? Qual o plano de desenvolvimento institucional? O famoso PDI. De vez em quando você, essa lei, esse exato decreto e portaria, tudo cheio de sigla. Eu, 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 eu trouxe várias aqui, né, você abaixou PDI, é plano de desenvolvimento institucional, ok? A política, de vez em quando essa sigla aparece, PDI. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, bolsa de pesquisa, monitoria e demais modalidades. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere a sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente. Hoje não dá mais para falar de inclusão social, de compromisso social, sem chegar muito, sem estar íntimo, chegar muito perto, ou seja, sem estar íntimo das regras, né, e das práticas da sustentabilidade. A defesa do meio ambiente hoje é para qualquer instituição, de qualquer atuação, uma exigência, né? Ok? Faz parte de sua responsabilidade social. Memória cultural, estamos falando de educação, né? Claro que está totalmente atrelada à memória, à preservação da memória cultural. E aí, essa memória cultural, ela tem uma diversidade imensa no Brasil, da produção artística e patrimônio cultural. Olha lá o compromisso social, olha a responsabilidade social de cada instituição. Comunicação com a sociedade, ela integra a sociedade, né, ela faz parte importante daquela sociedade. Ela não pode estar isolada, ela tem que estar ali no relacionamento íntimo com a sociedade onde está localizada. As políticas de pessoal, olha lá, servidor, olha lá você aqui, as políticas de pessoal, carreiras do corpo docente, professores, e do corpo técnico-administrativo, servidores, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. Então, é uma exigência constitucional, né? É, olha lá, o Constituição lá no artigo 40, no artigo, perdão, 39 e nos seus parágrafos, a Constituição define ali, olha, é preciso definir o regime de contratação, ok? O regime de contratação mais comum é o regime, na administração pública, é o regime estatutário, estabelecido pela lei 8.112, chamado regime jurídico único, adotado aí, né, no âmbito federal. Você vai ocupar um cargo efetivo no âmbito federal, você estará no regime estatutário federal, ok? E que está regulamentado pela lei 8.112 de 1990, é o estatuto de servidores públicos federais, sim, nós temos um módulo teórico completar-se sobre a lei 8.112, ok? E aí, o comando constitucional, além de determinar, né, essa proteção ao vínculo funcional, também determina que haja um constante aperfeiçoamento do servidor, uma capacitação do servidor com plano de carreira e que a participação, a busca pela capacitação, participação em cursos de aperfeiçoamento, seja um dos fatores para o desenvolvimento funcional através da promoção. Então, é isso aí, olha lá, tem sim que ter uma política de pessoal com carreira para os professores, carreira para os servidores, corpo técnico-administrativo, visando também o aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e com condições de trabalho dignas, adequadas para, né, para que todos os trabalhadores ali atuem com qualidade. A organização, gestão na instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, então, nós temos também um módulo que analisa a lei, que estrutura, né, que organiza todos os institutos federais, que é mais, e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia com a mana mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. Sempre lembrando, eu falei da lei que regulamenta os institutos de educação, institutos federais de educação, falando do âmbito público, mas essa regra também vai se aplicar nas instituições de educação de ensino superior, de âmbito privado também, ok? Infraestrutura física, especialmente de ensino, pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação, planejamento e avaliação, especialmente processo, resultados e eficácia da autoavaliação institucional, claro, tem sim, autoavaliação institucional, inclusive existe formulário hoje eletrônico para a realização dessa autoavaliação institucional, requisito necessário, ok? Políticas de atendimento aos estudantes, sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. Então, o que nós temos aqui? O que determina esse artigo 3º? que a avaliação das instituições tem esse objetivo, identificar o perfil de cada instituição e o significado de sua atuação social, ok? Certo? Então, são esses vários fatores que vão ser analisados para essa identificação, para estabelecer essa identidade institucional. A avaliação das instituições, as dimensões, os estados, serão considerados de modo a respeitar a diversidade e as especificidades das diferentes organizações acadêmicas, devendo ser contemplados, no caso das universidades, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento, pontuação, vamos falar da pontuação, os níveis, nos conceitos, né, de 1 a 5, pontuação específica pela existência de programas de pós-graduação e por seu desempenho, conforme a avaliação mantida aí pela Fundação Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, ok? E aí, seguindo na nossa análise, a gente percebe que esse início aqui é introdutório, né, depois nós vamos verificar vários procedimentos estabelecidos por essa lei, essa lei não é tão grande, mas ela tem uma portaria regulamentadora, que é bem extensa, que vem detalhar a legislação. Condete, eu vou estudar só a portaria, não faça isso, né, tem que estudar nessa sequência. É, portaria não, perdão, decreto, decreto, decreto. Existe a portaria estabelecendo o procedimento eletrônico para essa avaliação, entendeu? É, então vou aí para o credenciamento, para renovação, ok? Então, nós temos a lei, o decreto que regulamenta a lei desse sistema de avaliação e a portaria que estabelece a metodologia, a tramitação eletrônica de todos os processos estabelecidos na lei e no decreto, ok? Então, vamos falar de todos eles. Aqui eu estou iniciando a lei do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Joinha? Bom, para avaliação das instituições serão utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais autoavaliação e avaliação externa in loco. Então, a autoavaliação é uma forma de controle interno, mas a instituição que é obrigada a realizar o controle interno, como qualquer instituição, eu sou especialista em organização institucional e dou aula sobre diversas estruturas, ok? Tribunais, institutos de educação, procuradorias, né? A minha especialidade é isso, é organização institucional e servidores. E aí, todo órgão, toda estrutura, toda instituição tem o dever de realizar o controle interno, autoavaliação. Mas também, mesmo aquelas dotadas de autonomia institucional, autonomia institucional funcional, administrativa, financeira, não interessa. Mesmo as instituições, não são todas, mas mesmo as instituições dotadas de autonomia institucional, vão sofrer, sim, controle externo. E dentre as várias formas de controle externo, existe, neste procedimento de avaliação do ensino superior, avaliação externa in loco, ok? Vai lá no local, verificar. É auditoria, né? O pessoal conhece mais como auditoria, fiscalização. Aqui, avaliação, avaliação externa in loco, ok? A avaliação das instituições de ensino superior resultará na aplicação de conceitos. E vamos ver, quem avalia, Claudete? Vamos ver que tem um banco de avaliadores, é, cadastrados, sim. Ah, resultará na aplicação de conceitos, ordenados em uma escala de cinco níveis. Cinco níveis de conceitos avaliativos, ok? A cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes. Em especial, as relativas ao perfil do corpo docente, dos professores, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica. Olha só, a gente tem uma lei muito interessante de avaliação do ensino superior. O objetivo é controle nacional e qualidade dessa educação, né? E mesmo assim a gente fica assim, nossa, o Brasil ainda precisa melhorar muito, né? Na qualidade do seu ensino, ok? É, mas a gente tá caminhando pra que a coisa melhore, pra que a... É só a gente cumprir a lei, exigir a sociedade, tem que exigir. Ó, existe a lei que estabelece esse sistema nacional de avaliação. Vamos cumprir a lei? Vamos exigir? A sociedade pode exigir e deve exigir, ok? Olha só, estamos apenas começando o nosso bate-papo concurseiro, né? Sobre um tema tão importante para o seu concurso. Essa é a aula introdutória. Se você está assistindo essa primeira parte da aula pelas nossas redes sociais, Acessa o nosso site, que a continuidade vai estar lá. O pacote completo, o módulo completo. Mas aqui eu já te dei uma boa introdução ao estudo da matéria. Como você faz? Superprofessores.com.br Acessa o nosso site, vem ser super você também. Inscreva-se no nosso canal, você que tá no YouTube. Inscreva-se no nosso canal pra você receber vários vídeos. Tem muitos vídeos de conteúdo, muitos vídeos de conteúdo. Nós também realizamos aulas ao vivo, avisamos. Pra participar da nossa lista de transmissão? Pois é, tem que participar da lista de transmissão também, ok? 21-989-227-003. Marca os seus amigos, divulga, se você gostou, divulga. Pode comentar, sim, a equipe está sempre atenta. Sempre que posso também, respondo aos alunos e vem pra cá, vem ser super. A próxima aula vai estar lá na área do aluno, lá naquela área pretinha lá, ó. Na área do aluno, ok? Certo? É um investimento de qualidade no seu futuro. Então, até lá. E aí O. I wax I I I I I I